Fala galera, tudo certo? Eu sou a Clara do canal do NGPGamer e no vídeo de hoje vamos continuar aqui a nossa sagazinha de localização de todos os itens amaldiçoados do Phasmophobia E dessa vez vamos na 42 Adfit World, vamos usar novamente o preset Challenge Mode Lembrando que o nosso objetivo é mostrar a capturação dos itens, nas partidas normal sempre vai ter um item e o spawn dele sempre vai ser no mesmo lugar Então você aprendendo a localização dele, é fácil de você conferir e descobrir qual é o item que está disponível na vez Vale para qualquer dificuldade, desde que seja um modo de jogo normal com tudo normal Nosso objetivo não é fazer nada, além de ligar o gerador e achar os itens bonitinhos Vamos lá, o gerador está na garagem Vendo aqui ó, garagezinho Então vamos lá, vamos lá procurar o bichão Eu estou indo de velhinha só para o bicho me matar antes de eu achar todos os itens É complicado né Entramos, já viramos aqui, já tem item aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre eles Vamos ir para a garagem Ah Aqui não é a garagem, eu sempre confundo esse mapa Aqui é a garagem Obrigado, é bem gentil E aí já está abrindo porta Está por aqui o bichão E aí está loucão, ligando a luz, abrindo a porta Pode remarcar um taê e vamos embora Vamos lá, garagezinha Aqui se não me engano não tem nada Às vezes está branco gente, é muito mapa Ele gosta da luz? E lá taê, que isso cara, obrigado, é bem gentil Bom, nesse mapa Começamos pelas cartas de tarot Que está aqui Entrou Tarot Bonitinho Viramos aqui Temos o espelho Espelho, espelho meu Existe alguém mais Alguma coisa do que eu Seguimos 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 Gente, me deu branco Não, não deu pra minha vela Isso Aqui ó Caixinha de música Aqui, bonitinho Caixinhazinha Bem aqui do lado, bem na entrada Caixinha Continuamos Aqui na cozinha Isso não me dá pra sair de nada Aqui ó Aqui ó Entrou ali, virou aqui Cozinha Lavandeirinha Tabuleirinho Sempre fica aqui bonitinho Caso eles porem a sua partida Vamos lá, vamos lá Aqui a banheirinha Isso fantasma, não pode me ver o cara Tô fazendo vídeo Não atrapalha Ah, essa porta é nova Ih, agora é em cima Vamos lá então Vamos lá pra cima Aliás, pra baixo né Temos aqui embaixo Aqui embaixo pode spawnar Um fuzil também Olha que bonito Olha que bonito Aqui fica o círculo Ó Círculozinho Falta bonequinha ainda Ele aqui foi lá em cima Se não me engano Tá com o círculo Eu vou spawn aqui Uma graça É bem É bem Escondidinho esse círculo Vocês viram? Tem que descer Entra na porta ali E fechar o círculo Vamos subir aqui Esse mapa aqui é um ambirinto Muitas vezes E olha lá mano 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 E olha aqui cara Me assustou, não vou negar aqui não Estava muito ativo com o meu gosto Aqui ó Subiu a escadinha Entrou aqui Patinha Patinha fica aqui bonitinha Patinha do macaquinho E A boneca voodoo Se não me engano A boneca Fica Aqui atrás Se não me engano Fica aqui É, eu acho que eu não enganei Tá, não é nesse quarto Fica boneca Qual é quarto? Fica boneca não Aqui Sabia que era um quarto aqui em cima Entrou Subiu a escada Passou o corredor Monequinha aqui na cama Então É isso aí Esses são todos os itens desse mapa Fantasma é muito bravo com o meu gosto Deu muita aparição Deve ser um one E é isso Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau